Força Tarefa fecha o cerco para coibir receptação de aparelhos celulares roubados. A gente vai para São Carlos com a macro região integrada em tempo real e a Karine traz as informações para a gente. Karine. Oi André, olha só, foi uma operação realizada ontem à tarde pela Polícia Militar e contou com o apoio da Guarda Municipal e com o Departamento de Fiscalização da Prefeitura. O objetivo dessa ação foi fiscalizar então a venda de celulares na região do mercado municipal em estabelecimentos comerciais, principalmente nesses locais, para coibir a venda e receptação de celulares com origem duvidosa. Durante a operação, 19 estabelecimentos foram vistoriados, 47 aparelhos celulares tiveram a procedência pesquisada e 9 lojas foram notificadas de irregularidades administrativas. A Polícia Militar também verificou a ficha criminal dos proprietários das lojas. Segundo o Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Pessoal, Samir Gardini, as operações foram necessárias então para coibir a venda e recepção, recepção desses produtos furtados e roubados desse tipo de aparelhos celulares, então nessas lojas, principalmente, eu vou repetir, na região do mercado municipal, uma região muito movimentada do comércio daqui de São Carlos. O secretário também informou, André, que existe um inquérito civil no Ministério Público do Estado, solicitando vistorias regulares na região desse mercado municipal, com o objetivo de manter a segurança na região. A gente sabe, André, que hoje em dia os bandidos visam muito os aparelhos celulares, eles roubam diretamente aí, a gente vê muitas câmeras espalhadas aqui pela cidade, muitas ações de bandidos nessa região do mercado municipal, furtando esses aparelhos, e a polícia também pede que as pessoas tenham o cuidado quando for utilizar o celular na rua e também no transporte coletivo. Uma dica da polícia é que as pessoas utilizem uma senha ou também um código de bloqueio para destravar o celular, porque os bandidos, eles se aproveitam também quando roubam esses celulares para acessar os dados pessoais das pessoas. Por isso, é importante colocar esse bloqueio e uma senha no aparelho celular. Essa operação aí da Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal e a fiscalização, deve continuar, portanto, nos próximos dias. André. Obrigado, Karine, pelas suas informações e até as dicas, né, para quem está em casa evitar ser alvo dos bandidos aí nessa questão dos roubos, furtos de celulares. Obrigado, Karine, até daqui a pouco.